Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Cristian Tonin e nós estamos aqui na TV Cidade, canal 14, o programa Liderança de Sucesso. Seja bem-vindo e hoje eu tenho uma novidade, a gente começa uma série de entrevistas com líderes de sucesso, porque para falar de liderança a gente tem que aprender na prática com quem lidera. E nesta primeira semana, nesse primeiro programa com essas entrevistas, eu trouxe uma pessoa que eu considero um líder muito, 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 muito líder. É uma pessoa que realmente está todo dia em cima do negócio, um empresário, um empreendedor, um prodígio e que leva muita gente junto com ele nesse sucesso, porque a empresa dele é um sucesso, a Sul Terme. Estou aqui com o Tiago, um grande amigo de infância e que privilégio, Tiago, te ter aqui, estar te entrevistando hoje. Nunca, nunca tinha pensado nisso. Seja bem-vindo, Tiago. Obrigado. É um privilégio também ser entrevistado por ti, né, Cristiano? E também estar aqui no Canal 14, já agradecer a oportunidade de estar aqui e falar um pouco dessa carreira que veio vindo ao longo do tempo, falando sobre as resistências, falando sobre a minha vida um pouco. E que nem tu falaste, né, a dificuldade que também acarreta junto com tudo isso, né, mas que estamos aí. Estamos trabalhando agora nesses tempos de pandemia, estamos tentando achar formas, né, de estar no mercado, sempre inovando, né. É um desafio, sempre é um desafio, né. Tiago, você tem uma história linda. Pra começar, tu não é daqui, né, tu não é de Farropilha. É, na verdade, eu nasci em Farropilha, no Sibeli, né, só que eu morei a maior parte da minha vida em Sarandí, né, Sarandí. Eu voltei, assim, pra ficar em Farropilha, eu tinha 18 anos já, daí, né, eu voltei com uma mochila nas costas, né. Isso é uma característica do líder também, né, de arriscar, de fazer alguma coisa diferente, legal. E tu já, tu imaginou essa liderança na tua vida lá desde jovem ou tu veio construindo isso? Na verdade, eu nunca fiz uma meta, assim, eu vou ser empreendedor, eu vou, né, vou conseguir isso ou aquilo na vida. Eu fui trabalhando, eu fui trabalhando, né. Então, quando eu vim de volta pra Farropilha, Que nem eu te falei, um amigo meu, né, me trouxe pra cá, de favor, né, na época eu era um cadete, o GSI, né, me trouxe, e eu só tinha uma mochila, né. Meus pais estavam morando aqui, na época também tinham se mudado, fui morar ali, morei com a minha tia, que eu também deve ter conhecido e tal, né. E comecei no ramo de resistências elétricas em 2002, né. Até hoje eu me lembro a proposta que eu fiz pro meu ex-patrão lá, foi de trabalhar três meses sem receber nem um real, né. Primeiro eu quero aprender, você vê se tu gosta de mim, aí depois tu me paga a partir disso, né. Então, é a vontade, né, de aprender, de querer trabalhar, né, naquela época lá, né, quando eu vim pra cá. E foi isso, de lá pra cá, foi isso que eu fiz, né, resistências elétricas, sensores de temperatura, né. Algumas criações, algumas inovações, né, sempre observando o mercado, vendo o que que tá faltando, quais as dificuldades, né. Porque é um mercado muito amplo, né, tudo é resistência elétrica, né. Desde essa xícara aqui, pra poder colocar essa caracterização aqui, tem que ser a quente. Onde nós estamos sentados, tem que ser a quente. As câmaras, todas, tudo que tu imaginar, o computador, tudo tem que ser transformado, tudo tem que ser moldado, né. Então, resistência vai no plástico, vai no metal mecânico, vai em alimentício, frigoríficos. Tudo existe aquecimento, né. Então, é muito amplo esse mercado, né, então tem muitas dificuldades também, o pessoal, na nossa região aqui também, a questão do clima, né. Quando chega o inverno rigoroso, né, que as resistências tem que trabalhar lá 200, 300, 400 graus, né. Então, é, sempre de olho nas tecnologias, né. Às vezes tem coisa que a gente cria aqui que nem tem, né, não existe, às vezes, não tem nem fora, às vezes, do Brasil também. Tem algumas criações que a gente tem que fazer, né, algumas adaptações, mas... Deu pra ver uma coisa pelo papo, Thiago, que realmente tu é um, além de ser um líder, um empresário, tu entende do negócio. Tu acha isso importante? É, eu acho que é fundamental, né, o dono da empresa, né, entender do negócio. Saber o que tá falando. Quando um cliente chamar lá, eu quero falar lá com o proprietário agora, né, às vezes acontece, né. Chegar lá e tu não entender nada de resistência, tu não poder dar uma dica pro cara, tu não saber como é que funciona isso ou aquilo. E outra que o cliente vê logo que tu não entende, né, tu não passa confiança. O cara vê logo que tu não entende, então, tu tem que entender do negócio. Tu tem que se especializar, né. Quando eu trabalhava de funcionário em resistência elétrica, tu só fazia o que era mandado, né, vinha o talão de produção lá e tu fazia o que... Tu não entendia o porquê das coisas. Depois tu vai entendendo, quando tu tem o teu negócio, por que funciona assim, assado, né, e vai... E vai correndo atrás, né, porque é bem complexo, né, muita física, muita matemática, né, pra fazer alguma coisa bem feita, né, muito cálculo, né. Então, a gente vai aprendendo. Até hoje eu aprendo, todo dia tem uma situação nova, porque é muito personalizado. Não é uma resistência padrão. Medida. Ah, sempre é feita aquela ali, ou que nem sapato, muda ali a medida, ou chinelo, não. Cada cliente eu quero assim. Agora eu quero com, né, eu quero com uma curvinha aqui. Agora eu quero com essa potência. Agora eu quero com... Então, tudo é muito personalizado, né. Então, tu tem que entender muito do produto, porque quando tu personaliza, se tu não entender, tu vai fazer errado. Vai pegar fogo, vai dar choque no cara, vai... Pode acontecer muitas coisas, né, porque é elétrico, né, o sistema, né. Pelo que eu te conheço, Thiago, e pelo que tu tá falando aqui, tu tem uma característica na liderança, que é querer fazer as coisas muito bem feitas, né. A qualidade, né. É. É por isso que a gente vem evoluindo, né, a gente vem crescendo, aos poucos a gente vem, né, conseguindo ganhar um mercado bom, porque a primeira coisa é a qualidade, né. É questão, como o pessoal diz, né, tem que ter preço e qualidade, tem que ter mesmo, né. Às vezes tu não consegue chegar num determinado preço, mas tu tem que manter a qualidade, né. Tu tem que buscar os produtos, a matéria-prima de qualidade, sabe, porque tu vai ter problema lá pra frente, né. Então, isso às vezes é o erro de alguns, né, começam a colocar qualquer tipo de material pra poder ter preço e tal, e a resistência não aguenta, né. O sensor de temperatura já começa a ler tudo errado e tal. Então, é nessas coisinhas pequenas que tu vai ganhando mercado, né. O pessoal lá liga pra sul térmico, o pessoal lá entende, né. O cara já procurou meio que tudo, né, né. Como às vezes acontece também, Cristian, de nós não ter uma solução, às vezes, né. E às vezes um concorrente nosso ter acertado, isso pode acontecer também. Mas, como eu te falei, a gente tem um conhecimento grande sobre resistência. Então, geralmente a gente resolve o problema, né. E dali pra frente é um cliente, né. E daí começa a indicação, né. Fala com o pessoal, fala com o pessoal, né. Então, isso é gratificante, né, porque o esforço foi muito grande pra chegar, né. Thiago, é verdade que as peças da tua empresa, elas vão pra fora do país e que tem um nível de exigência, assim, lá fora? É altíssimo, é. Tem alguns clientes nossos aí que mandam máquinas pra fora do país, né. E sim, pensa as resistências, os sensores de temperatura, tem que trabalhar lá na Alemanha, por exemplo. É um padrão altíssimo que os caras tem lá. Então, tem que sair tudo muito bem feito, né, muito bem testado. Porque lá se dá problema, o pessoal de lá vai ter que começar a correr atrás da assistência. E se der problema lá, eles vão cobrar de ninho em euros. Então, tem que funcionar. Não pode dar problema, né. Assim como a gente tem clientes, tipo o Paraguai, a gente manda alguma coisa também, né. Então, é claro, o mais forte é o mercado interno nosso aqui, né. Mas, assim, a gente manda resistências fora e elas funcionam, né. Tanto é que podiam comprar resistência na Alemanha e colocar. Não, compram as nossas resistências, né. Às vezes montam a máquina no Brasil, mandam pra fora. Ou fornos também, né. Montam com as nossas peças, sensores e mandam pra fora, né. Pra tu ver que o Brasil também tem qualidade, né. O pessoal acha, às vezes, bah, o Brasil aqui é só porcaria, é só coisa mal feita. Às vezes é o contrário, né. Tem vários segmentos aí que não é bem assim. Eu vou te contar uma coisa agora. Vou te contar uma coisa aí, telespectadora. O Tiago, que jogava videogame comigo no passado, não é nem perto do Tiago que é hoje, em algumas coisas. Mas ele já tinha uma característica. Pensa num cara persistente que não se entregava. Eu lembro de uma cena, nós jogando videogame, e ele fazendo um macete lá no controle pra ressuscitar num jogo lá, né. Apertando os botões, assim, essa característica ele trouxe lá de adolescente e incorporou na liderança e fez isso acontecer. Que legal. Agora eu tenho uma coisa pra te pedir, Tiago, que é uma curiosidade, tá. Farroupilha, pelo que a gente conversou, é um polo de resistência, né. E no Brasil não tem tantos polos assim, né. São locais bem concentrados. Qual que é o desafio, tu como líder, na questão de pessoas, que hoje é um grande problema geral de mercado? É que nem tu falou agora, se concentrou bastante a questão de empresas de resistência em Farroupilha. Foi saindo um dentro da outra, né. Foi colocando, foi botando uma ali e tal, tal, né. E depois tem mais duas em Caxias, né. Depois vai ter mais duas, três lá embaixo em Novo Hamburgo e depois não tem mais. Vai ter só lá em cima em Joinville e depois só em São Paulo, né. Então, é, mas aqui se concentrou, que nem tu falou, né. Aí tu pedisse ali a questão de mão de obra, né. A mão de obra é que nem eu te falei no começo da entrevista. Não é aquela mão de obra que tu chega pro patrão e diz, cara, eu vou trabalhar três meses pra ti. Se tu ver que eu tô bom, eu fico. Hoje não, né. Hoje tu corre atrás, né. Tu tem que ver se o cara... Então, mudou muita coisa. Até a forma de como tu trata e como tu fala. Não é mais que nenhuma vez. Uma vez os empresários chegavam de qualquer jeito, falavam de qualquer jeito, né. Hoje não. Tem que conversar com a pessoa, entender a pessoa, né. Às vezes todo mundo tem problema agora nessa pandemia. Então, é... Toda semana tem um funcionário que tá com problema e tu tem que ceder aqui, tu tem que ceder ali. Tu tem que achar uma forma aqui, né. Aí, às vezes, tu perde um funcionário por causa disso, por causa daquilo, tem que repor, né. E como é um produto muito artesanal e personalizado, demora muito pra um profissional ficar bom, né. Então, é um desafio grande, né. Aí que entra o dono da empresa entender. Porque eu não fico na mão do funcionário. Né. Eu vou lá e ensino outro. Né. Eu tenho meu sócio também que entende como eu, né. Se a gente precisar, a gente vai lá na produção e a gente vai ensinar outro. Porque tu tem que entender do teu negócio, né. Tu tem que poder chegar e dizer pro colaborador, cara, assim, não tá bem feito isso aí. Isso aqui tem que ser assim. A próxima vez tu faz melhor, tu ajusta aqui. Olha que bonito que ficou a peça agora, sabe. Tu tem que... E até o cara vai se sentindo melhor, vai vendo como é melhor trabalhar daquela forma. Mas pra isso tu tem que entender. Entende? Claro, eu sair do chão de fábrica é mais fácil, né. Mas eu acho que todo empreendedor tem que entender do negócio dele, né. Senão ele vai pagar caro, né, também, né, Tiago. Quando acontecer alguma coisa dessas. Paga porque ele às vezes nem sabe o que aconteceu. Porque ele não entende do produto. E nesse negócio de resistência acontece muita ligação do tipo assim, Tiago. Oh, queimou minha resistência do chuveiro. Vocês consertam? Como é que é? Essa questão da resistência do chuveiro, quando eu conheci a minha esposa, foi a primeira pergunta que ela me fez, né. Ah, vocês fazem resistência do chuveiro, né. É, falei, tudo menos isso, né. Porque o pessoal às vezes não entende o que é resistências elétricas, né. Às vezes entende um pouco por causa de ter um forno lá na casa, né. Mas a verdade é sim, que a gente faz resistências industriais pra indústria. Que é pro ramo de injetora de plástico, né. Pra borracha, pra aquecer tanques de ácido. Pra aquecer ambientes, aquecer ar, aquecer, né. Então, às vezes as pessoas não têm essa ideia, né. Porque é um ramo bem diferente, sabe. Não é que nem calçado, que nem um ramo mais conhecido, né. Então, às vezes as pessoas têm um pouco de dificuldade. Até o marketing que a gente tem lá no Google AdWords, lá, às vezes vem umas perguntas, né. O pessoal não sabe. Ah, vocês conseguem fazer isso? Vocês conseguem fazer aquilo? O pessoal, às vezes, não entende, né. Que a gente é focado na indústria, né. A gente só vende pra indústria, né. Muita, pouca coisa pra pessoa física, né. Então, essa questão da resistência de chuveiro. Fazer, a gente faz. Porque é uma mola, né. Mas essa mola aí vai dentro da resistência que a gente produz hoje, né. Então, é uma pergunta que é sempre me feita, né. Mas isso aí a gente não faz. E, Thiago, nesse tempo todo que tu tem de resistência, que é bastante tempo, né. Tem alguma coisa que te lembra, assim, que foi um desafio fazer? Alguma coisa, assim, que como líder tu teve que realmente fazer alguma coisa, assim. Puxar um coelho da cartola pra resolver algum problema? Ah, sempre foi muito difícil, né, Christian. Porque, como tu sabe, eu não venho de família rica, né. Meus pais sempre foram pobres também, né. A gente veio lá de Sarandida, que nem eu te falei, daquela forma, né. Então, pra tu começar um negócio sem dinheiro, não foi fácil. Então, já começou ali o estresse, né. Porque a gente trabalhava dentro de uma empresa, a gente em três, a gente resolveu sair e colocar a empresa, né. Então, e os três sem dinheiro. Sem dinheiro, né. Eu me lembro até hoje que um amigo meu, acho que tu deve conhecer até o Leandro, na época, eu fiz que eu financei o terreno dele lá no Monte Verde por 25 mil. E ele me repassou o dinheiro pra mim poder abrir. E um tinha mais 6, 7 mil, o outro 10, né. Começamos ali, nem sei se dava 50 mil na época, né. Num porão de uma casa. Tem que se acreditar. Era, cara, é a coragem mesmo, né. Não tinha dinheiro nem pra comprar matéria-prima direito. Eu me lembro até hoje que tinha que virar lixo dos concorrentes, sabe. Virar o lixo. Pra ir lá, catar as pecinhas que estavam boas, né. Pra começar um negócio, né. Eu, como não sou engenheiro, não estudei tanto na vida. Tinha máquinas que tinham que ser feitas, né. Então, eu ia na biblioteca pública, lia, 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 lia. Fazer engrenagem, como fazer isso, como fazer aquilo, né. Pra poder fazer as próprias máquinas que não tinham condição de comprar máquina nova. Então, a gente criou as máquinas para a existência também, né. Tudo estudando ali, aprendendo. Ao mesmo tempo, tendo que trabalhar praticamente pro labore zero, sabe. Então, foi bem difícil. Muito difícil, sabe. Mas, é aquele sonho, né. Do teu negócio, né. Mas, nunca aquele sonho assim. Ah, eu quero ter a liberdade, né. Se o cara botar um negócio, eu vou te pensar. Ah, eu vou ter a hora que eu quiser. Eu vou sair a hora que eu quiser. Cara, nem começa. Nem começa, porque tu vai quebrar logo, sabe. É totalmente o oposto, né. Tu tem que se empenhar muito. Até começar a dar os frutos. E isso demora muito tempo, né. E aí, tu tem mais os tombos da vida. E aí, a sociedade. Como não dá. A sociedade com o outro não dá, né. Então, tudo vai te dando aqueles tombinhos. Mas, tu vai indo, né. Tu vai persistindo naquele sonho, né. E estamos aí até hoje, né. Mas, o começo realmente não foi fácil, né. Porque, no Brasil, tu sabe como é que é uma empresa com menos de um ano, né. Tu não tem crédito pra nada. Ninguém. Até pra abrir a conta não era fácil, porque tu não tinha gíria, tu não tinha nada, tu sabe. Então, era muita coragem mesmo e tinha um certo conhecimento de como fazer a resistência. Mas, não tinha muita parte técnica dela. O porquê que ela era feita daquela forma. Por que que tinha que ser assim? Isso a gente não sabia. A gente sabia o que tinha que fazer. Como fazer a pé, a gente sabia. Então, tudo. A gente teve que aprender, ler livros, né. Muita coisa que era livros importados. Tivemos que traduzir alguma coisa pra poder entender algumas matérias. Então, tudo junto, né. Entender mesmo sobre resistência, fazer as máquinas. Então, é muita coisa, né. No começo ali que foi, né. Mas, a gente conseguiu. A gente conseguiu. Eu tinha um sócio na época, o David, né. Hoje, ele tá num outro ramo. Ele tá num ramo de queimadores, a Pellet, né. Mas, também, o cara é muito inteligente, sabe. Muito inteligente. A gente fez as máquinas junto e tal. E foi assim que a gente foi começando, né. Empresa e deu certo, né. Hoje, tem os desafios, né. Mas, a gente tá mais tranquilo, né. Tu já tem os clientes. Tu já tem aqueles clientes fidelizados, né. Que compram, né. De ti, né. Só de ti. Por quê? Porque eles já sabem que tu vai acertar a peça. Porque é só colocar o pedido que a peça vai vir certa, né. Nós não temos o melhor preço nem o pior, né. Já estamos no meio, entendeu. Então, a gente tá ali tentando sempre na qualidade. Sempre, né. Porque, se for pra baixar a qualidade, eu prefiro fechar, né. Isso eu já falei pro meu sócio. Porque, uma vez, era muito concorrer com todo mundo. E é questão de preço. Não adianta. Porque o comprador da empresa grande, a meta dele é baixar custo. Não adianta lá, tu chegar lá e... Não é só a qualidade, às vezes. O cara tem meta, né. Aí, a gente começou a colocar uma matéria-prima um pouco mais barata e tal. Vamos tentar fazer uma segunda linha, então, né. Tipo, o cara que paga bem vai, né. Vamos botar uma segunda linha. Pá. Só pra queimar a marca, né. Uns anos atrás, a gente fez isso. Então, a gente abandonou tudo e falamos. Ou a gente vai nessa linha aqui ou farão, né. E foi a acertada que a gente deu. Foi manter a qualidade nossa, né. Entendendo do produto. Que legal. E nessa questão toda, Thiago, de inteligência, de estudar, de desenvolver produto, nasceram coisas novas aí que não existiam no mercado também. É, que nem eu te falei, né. O mercado brasileiro, ele tem muita deficiência em alguns setores na questão de aquecimento, né. Então, a gente observa, às vezes, algumas dificuldades dos clientes. Às vezes, a gente não consegue resolver que nenhuma peça importada, às vezes, por causa da matéria-prima, que não é disponível, às vezes, aqui no Brasil. Tem certas matérias-primas, né. Mas, a gente consegue chegar bem próximo, ou, às vezes, até melhor do que algumas peças importadas, né. Então, a gente tá sempre atento, né. A gente pega, vamos supor, uma linha. Vamos pegar um setor. Ah, esse setor aqui, vamos supor, de Galvânia. Aqui tá com uma dificuldade. As empresas tão pegando fogo. O cara não pode dormir de noite. Aquilo lá é uma bomba relógio. Entendeu? O cara não pode viajar ao final de semana, porque o cara tem que ligar as resistências no domingo de tarde, pra segunda de manhã tá pronto. Isso aí não é vida. Mas, lá fora, tinha a solução. Então, a gente começou a pensar em cima disso, né. Desenvolvemos um outro tipo de peça, né. Bem mais caro, só que segurança, durabilidade, né. Porque tem coisa mais ruim do que tu não saber se amanhã tu vai ter a tua firma ainda ou tu já pegou fogo, né. Porque uma resistência comum, ela é muito... Ela tem algumas falhas aí que podem levar a isso, né. E muitas empresas pegaram fogo, né. Então, pensando nessas coisas, a gente vai melhorando, né. Então, a gente vai ficando no mercado. A gente vai tendo muita coisa especial, né. Outros desenvolvimentos que a gente fez. A gente fez tanto desenvolvimento que eu não consigo nem me lembrar agora pra te falar, né. Mas cada pouco... Tem um que tu me contou. Tem um que tu me contou, que é pros agricultores. Ah, sim. A gente desenvolveu um aquecedor bem potente e compacto, né. Porque hoje o que se utiliza na criação aí de suínos é as fornalhas, né. Fornalhas aí, a pellet, ou com lenha, ou cavaco, né. Só que aquilo também, o cara tem que borar lá dentro, né. No inverno o cara tem que ter quase que uma cama lá dentro, né. Onde fica os porcos lá, né. Porque não pode baixar a temperatura, né. Onde tem a maternidade, onde que tem a creche, que eles chamam, né. Porque os porquinhos moram esmagados, né. Ou eles da cefale... Como é que é? Que eles chamam lá do porco. Eles dão um problema com muito frio. E eles acabam ficando todo torto ali. Eles vão indo pra um tacho de soda, né. Só que o produtor perde. Cada porquinho que ele perde, ele tá perdendo dinheiro, né. Então... E é muito difícil essa questão aí pro agricultor, né. Toda hora ali, bota lenha, bota lenha, né. E acorda, vai de um lugar, vai... Daí tu sai a 30 graus, tu vai a 0 grau pra ir pra um outro chiqueiro lá. 30 graus de novo, então... E o cara passa a noite inteira assim, porque ele não pode parar. Entende? Então a gente desenvolveu um sistema elétrico, né. A gente já fez vários testes. A gente já vendeu vários no ano passado, né. É um equipamento que se paga, é um equipamento automático. Tu liga um botão lá e vai dormir. É um equipamento que deixa a temperatura que tu quer. Regula a temperatura. Se der alguma pano e não ligar alguma coisa, ele avisa. Então é outra vida. É automatizado o sistema. Então hoje não tem. Não tem como tu automatizar a lenha, por exemplo. Tu pode até ter um controlador pra te dizer, tá tanto grau, mas se tu não botar lenha, vai parar. E o cara tem que estar sempre naquela função, né. Então é mais uma coisa que a gente desenvolveu pra agregar. Tudo vai agregando junto com as resistências, né. E é assim que a gente vai indo, né. Sempre criando algum produto, alguma coisa junto, né. Mas a gente ainda vai fazer um programa específico. Vamos mostrar o equipamento aí pra tu ver que ela é interessante porque ele é do tamanho dessa mesa, né. Que legal. É, tanto é que o pessoal, quando tu chega com equipamento na granja lá, os caras dizem, ah, vocês estão de brincadeira comigo, né. Os caras estão com uma fornalha lá de 5x5 lá, né. Aí tu chega com o equipamento embaixo do braço, né. Mas é uma tecnologia que tem ali, né, pra fazer aquela função, né. Thiago, olha só. Tá me dizendo aí que acabou o nosso tempo. Tu acredita? Ah, é? É. Mas já? Mas já. E não deu pra contar a metade da metade das histórias que eu queria contar aqui. É, tem muita história, né. Então o que eu vou fazer, Thiago? Eu vou te convidar em outro programa, tá. Fica aí. Fica aí, nós vamos buscar uma agenda pra te vir pra cá. Sim, sim. Até porque o Thiago agora, ele foi recém pai de novo pela segunda vez, né. Então é uma pessoa além de um empresário, joga vôlei, é pai. E aí tem um monte de coisa, né, Thiago, pra fazer, mas te agradeço muito, muito pelo tempo, pela tua dedicação de ter vindo aqui, de ter participado, contado um pouco da tua história, deu pra ver tuas características como líder, pra você se inspirar aí, né. Como líder e buscar características que vão te levar ao sucesso. Muito, muito obrigado, Thiago. Obrigado, né, pelo convite. E até uma próxima. Pessoal, tchau, um forte abraço a todos e te vejo novamente semana que vem no Liderança de Sucesso. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. O que é isso?